Deu! Eu quero que esteja no potente! E as vezes que vocês podem cantar comigo! Uau! Feliz! Tchau! Tchau! Ele precisou dizer... Baby Shark Baby Shark Deu, né? Vamos dar tchau? Ei, meu Deus O ABC? Tá bom, agora a mana ficou correndo Dá tchau Vai baixar Dá bye bye Não, deixa ela, agora ela tá cantando Tá aqui Deixa ela cantando sozinha Ah, vai cantar ou não vai? A, B, C E, F, G H, I, J, K Q, R, S D, U, V W, X, Y, Z Agora eu amo a ABC Da próxima vez Você vai dormir com mim Uhul Deu, agora é dê em tchau Tchau A, B, C Sim Tchau Tchau Tchau